Vai alcançar o ovinho pra ele comer, Rafa? Será que ele tá com fome? Sim? Quer ovo, Bolota? Pergunta se o Bolota quer ovo. Quer comer ovo? Quer o ovinho, Bolota? Não quer? Não tá com fome? Não? Quer comer uma fruta? Tu pega uma fruta pra ele? Então pega lá. Tu pegou um tomate pra ver se Bolota vai comer? Sim. E o que mais tu tem na tua cestinha ali? Tu tem, vamos ver aqui, ó. Tu tem, o que que é isso aqui? Milho. Milho, muito bem. E isso aqui o que que é? Flora. Cenoura, muito bem. E isso aqui o que que é? Peixe. Isso é cebola. Cebola. Quem chegou? Cebola. A mana tá dando comidinha pro dinossauro, tu quer ajudar? Quer ajudar? E o que que é isso, Rafa? Ovo. Tu acha que ele vai comer isso? Sim. Então vamos ver. Dá ali pra ele. Quer, Bolota, esse? Quer esse, Bolota? Acho que ele não gostou, Rafa. Ele não gostou. Quer comer cebola, Bolota? Dá aqui. O que que vocês vão dar pro Bolota comer? Ele tá esperando comida? O que que tu pegou pro Bolota, Rafa? Ovo. Será que ele vai comer ovo? Ei, Bolota, tu quer ovo, Bolota? Eu acho que vai ser ótimo, eu achava, Luiz. Uau, olha lá que lindo. Tu pegou batata pra ele, Rafa. Tá fazendo espinafre? Ele tá aqui esperando o dinossauro, olha, gurias. Tá pronta a comida já, Duda? Tu vai fazer comida pro urso, Rafa? Ele tá com fome, Rafinha. Olha o tamanho do urso, gente. O Rafa, ele tá com muita fome, Rafa. Rafa, é um panda. É um panda. Que bicho apareceu, Duda? Um coelho? Vai dar uma cenourinha pra ele? Que bicho é esse, gurias? Não. É um pônei. É um pônei. Sabe por que pônei, Rafa? Porque ele é pequenininho, olha. Ele tá conversando contigo, Rafa. Conversa com ele. E a gente é Duda e a pessoa. Jornal também. Então, aqui embaixo. E olha meus vídeos ali. E beijos. Jornal também. E aí E aí E aí